Eu sou da religião do candomblé, que se apelha Igichá. E há muitas fações de usar esse ritmo Igichá. E vamos ter uma re-adaptação, que pode re-adaptar, para esse ritmo. Então, na percussão, eu comecei a ensinar e tudo o que eu demanda é a condição. Então, eu vou falar com meus alérgores, eu vou ser amusado, servia os imens. Ok? Tudo isso, isso vai ser ótimo. Ok? Vamos lá. Às vezes eu vou ser um pouco dur, mas não acontece. Vai? Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Vai lá. Deixa eu ser gentil, hein? Conjure a vida com o Saturno, conjure a vida com o Saturno. Ah, quando eu tenho envie de dançar, tá? Ok? Vamos começar a ver o timbal. É, é, é. É, é, é. Faz esse samba. Faz esse samba. Slap e open. Slap e open. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí